Gente, antes de começar o vídeo, cara, queria dizer pra vocês que eu tive uma ideia aqui, acho que eu até falei em outro vídeo, nem sei se eu postei esse vídeo ainda, mas o YouTube liberou aqui a ferramenta Seja Membros, né, pra quem quiser ser membro, quiser ajudar aqui com o canalzinho desse preçozinho aqui, quiser ajudar eu a continuar morando sozinho e ajudar a comprar a ração do Scooby, você pode se tornar um membro do canal. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o que é que eu posso oferecer de diferença pras pessoas, né? Aí eu tava pensando em pegar algumas partes do vídeo, tipo falha nossa, sabe, erro de gravação, ou até um spoiler do vídeo, ou backstage do vídeo, sabe, por trás das câmeras, backstage, 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 por trás das câmeras, e colocar no meu WhatsApp, lá no status. Como não é todo mundo que tem acesso, então só os membros, e quem não tem no WhatsApp vai ter acesso, entendeu? Pensei em colocar no Instagram, mas aí no Instagram fica aberto pra todo mundo ver, né? Então eu pensei, se você quiser colaborar e puder colaborar, não é obrigatório, tá? É só você clicar aqui embaixo no primeiro link, no box de informações, tem lá Seja Membro e me ajude a pagar a ração pro Scooby. O valor é R$14,99 e o valor é simbólico, né, cara? Se você tem condições e quiser ajudar esse precinho aqui, quiser ajudar esse clubinho, se torna membro, que aí você vai ter direito, né, você vai conseguir ver o backstage, você vai conseguir ver os erros de gravação que eu vou soltar lá no meu WhatsApp, tá? Lembrando, se você for se tornar, pegar meu WhatsApp e vazar no meu WhatsApp, depois eu vou dar na sua cara. E aí acho que até é um jeito mais fácil da gente ficar próximo, né, pelo WhatsApp, eu fico vendo os status de vocês, vocês ficam vendo meus status, então se você quiser e puder, né, repito, se tornar membro, vai me ajudar muito a investir aqui no canal. Ah, cara, R$14,90, se tiver um R$14,90 aí sobrando, se torne membro então do canal, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Já fiz meu jabazinho, né, meu amor? Agora fica aí com o vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu amor, se é a primeira vez que você tá vendo esse pretinho aqui, bonitinho, carequinha, tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se, já se inscreve, ajuda essa pó aqui a continuar morando sozinho e ajuda também o nosso canal a chegar aos 100 mil inscritos, cara. Já chegamos a 80 mil, eu acho que por 100, ó, falta pouco, né? O vídeo de hoje é vídeo de quê? O que eu vim fazer aqui, cara? O que vocês mais amam, que é vídeo sobre o WhatsApp. O WhatsApp atualizou, o WhatsApp 15, eu acho, 2021. Então, com certeza, eu não poderia deixar de vir aqui e compartilhar com vocês, mostrar pra vocês como que faz pra atualizar e mostrar pra vocês também as novidades que tem lá no WhatsApp. Cara, assim, ó, muito legais. Eles arrasaram. Cara, consegui um link direto pra vocês lá no Bidia Fire, então é só vocês clicarem nesse link. Tá aqui na descrição desse vídeo, não precisa pular anúncio, não tem que ter aquele negócio, sabe, que fica ali em cima, assim, 5 segundos. E aí quando você abre, abre um negócio de jogo. Às vezes abre vírus, aí você fica tudo cagado, caga tudo no seu computador, seu celular. Então é só clicar no link, que aí ele vai pedir pra você abrir, né, pelo Chrome ou pelo Internet Explorer. E aí ele vai pedir pra você abrir, então você abre aqui. Olha, já vai direto, só você clicar nele, aí vai aparecer aqui, ó, GB é WhatsApp+, você clica nele. Vai aparecer aí, your download in starting. Eu não sei o que, gostou. Vai aparecer aquele anúncio, né, de sempre, aquela informação, esse tipo de arquivo pode danificar seu dispositivo. Quer manter? GB, WhatsApp+, V11, acho que é versão 11, barra 10, não sei o que, APK mesmo assim, ok. Vai aparecer fazendo download, esse arquivo tem 47,05 MB. Não sei se minha internet tá boa hoje, se ela tá toda cagada, tá falando que em um minuto vai baixar. Mudou pra 3 minutos. Dois minutos, um minuto. Ufa, baixou, graças a Deus. Aí é só você clicar em cima do download. Vai aparecer uma mensagem assim, talvez no seu celular apenas, aplicativos da Google Play podem ser instalados. Aí você clica em... Gente, eu já esqueci no que eu tinha que clicar. Eu já esqueci. Apenas os aplicativos baixados a partir do Google Play Store podem ser instalados com a configuração atual. Tocar em configurações para alterar a configuração de fontes desconhecidas. Aí você clica em ajustes. Seu celular pedir isso, tá? Vai abrir já sozinho a parte de segurança. Você rola até a parte de escrito fontes desconhecidas. Permite a instalação de aplicações a partir de outras fontes sem ser a do Google Play Store. Aí você clica, vai ativar o quadradinho, dá ok. E aí você pode voltar. Clica de novo lá no download. Aí vai aparecer a tela de instalação. Desde instalar este aplicativo. Seguinte, seguinte, seguinte. Vai clicando em seguinte. Instalar. Aí vai instalar o WhatsApp no seu celular. Lembrando, se você já tem o WhatsApp normal ou o GB, você tem que desinstalar. Então você vai em configurações, conversas, faz o backup para você não perder nem suas conversas, nem seus grupos, nem seus stickers, suas figurinhas, tá? Porque depois você faz aí o download, exclui, perde tudo, depois vem me culpar. Aí eu vou dar na sua cara se você fizer isso. Porque eu estou falando que tem que fazer o backup. Depois de instalado é aquele negócio. Coloca o seu DDD, seu número de telefone e vai chegar um código no seu celular. Você bota o código e instala, né? Agora vamos para a melhor parte, que é mostrar as atualizações agora do WhatsApp, tá? Então, essa é a interface do WhatsApp. Ó, já começa ali na parte de cima, onde fica se movimentando o WhatsApp. Você pode clicar ali e ali fica a parte de segurança. Gente, olha os passarinhos. Fica a parte de segurança das suas conversas com senha. Tem também ali o homenzinho em cima, onde você pode adicionar outra conta. Não sabia disso, agora atualizou, tá vendo? Você pode adicionar outra conta. Tem o aviãozinho, que você pode deixar no modo offline, quando você estiver ocupado, não quiser receber nenhuma mensagem. Tem o modo escuro, lá na luazinha. E embaixo tem as abas, que eu achei, assim, incrível. Ficou muito bom, porque separou conversa de grupo, de status, de configuração. Então, ficou muito legal. Essa foi a atualização que eu mais gostei. Tipo, você está no grupo, aí tem um monte de gente. Do lado já aparece, nessa bolinha, a foto da pessoa. É só você clicar nela para você ver quem é a pessoa, sabe? E eu achei muito legal, porque antes você tinha que clicar lá em cima, corre o risco de ligar para a pessoa. Agora é só você clicar na bolinha, que já aparece a foto. Você pode compartilhar a foto também, se você quiser. E o mais legal também, se você receber uma mensagem, você consegue traduzir. É só você clicar em cima da mensagem, segurar, ir nos três pontinhos e vai aparecer ali a opção, ó, traduzir. E aí você consegue traduzir. Tem que ter o Google Translator. Acho que é assim que se fala. E tem esse monte de opção aí também, ó. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar outros vídeos. Um monte, um monte, um monte de atualização. Ó, que legal. Meu amor, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? Pega esse dedo aí que você usa só para tirar a tua foto do nariz, que eu sei. E não, já ia falar, enfia no... Já ia falar, enfia no nariz. Deixa o like e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Se quiser bater o papo comigo quando eu não estou aqui, estou lá no Instagram. Arroba Insta do Leo King, tá? É isso. Muito obrigado, minha gente, até aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!